Boa noite, porque estamos a gravar este gameplay de noite. Eu sou a Nenny Sims e estamos aqui para mais um episódio da série do Sr. Kyle Damers de Sims 2. Então, eu não posso demorar muito, provavelmente vai ser um tempo pequeno, é que eu estou uma vestida, porquê? Porque eu vou a um sítio, não se interessa de onde eu vou, e a minha mãe já está a fazer o jantar e eu não vou demorar muito, meus pais vão começar a gritar, para eu ir para baixo e depois vai ser uma ganda peixeirada. E é a vida. Mas então, eu estou aqui a vestir uma apressa enquanto faço o gameplay. O desejo dele é casar seis filhos, ai que fofinho, ele é tão fofo. Ai que caramba, ele tem de comer. Esquece a porcaria dos blogs e da web e dessas cenas vai, mas é comer, caramba. Pior era se estivesse a fazer o trabalho final do semestre, isso é que era mau, tipo, é mau, tipo, ele dá... Não se põe... É que na minha opinião, as pessoas costumam dizer que a escola está primeiro, mas na minha opinião, a saúde está primeiro. Eu podia faltar à escola muito tempo, mas para manter a minha saúde, ou para manter a saúde da minha família, ou dos meus amigos, é sério, e porque, tipo, a escola não ensina lições secas, ou não ensina mesmo, tipo, ensina-se umas cenas, mas não está a ensinar o que devia ensinar, o sistema de ensino está péssimo, estão a meter, a pôr coisas inúteis nas disciplinas, úteis, portanto, nós podíamos estar, é que há disciplinas que só servem para o prazer de saber, então devia... Tipo, há disciplinas que servem para o prazer de saber, disse-me a minha mãe. Então, pergunto eu agora, porquê que... qual é o prazer de saber certas coisas? Porquê que nós... se é o prazer de saber, porquê que nós não podemos escolher o que é que queremos ter o prazer de saber? É que tem muito mais sentido. Tipo, história, é só... é muito bonito, é tudo muito bonito, mas é só pelo prazer de saber. Então, nós tínhamos que escolher o que é que queremos aprender na história, e que tipo de história queremos aprender, porque depois, já repararam, que às vezes vocês fazem uma pergunta nas aulas, e... e... tipo, vocês fazem uma pergunta nas aulas e depois as pessoas dizem... Ah, se não faz parte da matéria, ou não explicam porque não é relevante, porque estão a fugir à matéria. Porquê? Porque a matéria que eles estão dando é uma grande seca, às vezes. E há disciplinas que não estão mesmo a ver... Matemática, por exemplo, pode parecer muito importante, e algumas coisas são muito importantes, não é matemática, infelizmente. Só que há coisas que eu não estou mesmo a ver, tipo, passam todos os dias, não estou mesmo a ver em que é que ele vai ser útil. Não estou mesmo, mesmo, nada a ver... Oh, já podemos fazer uma república sozinhos, mas não vamos fazer, porque tenho muita responsabilidade. Mas há disciplinas que, tipo, eu não... tipo, parecem úteis, mas, tipo, ensinam matéria seca, e que não sei onde é que aquilo é útil para alguma coisa, e os professores ainda, ainda, tipo, não ensinam de maneira decente. Tipo, são secos também. E por isso, ainda se perguntam porquê que alguns minutos dizem que... e depois ainda têm um hábito a nos dizer, quando nós estamos desconcentrados, há e um minuto vem para a escola para estudar ou para... ou para conversar. Calten, calten, daqui a uma hora, está a ver? Ele está cheio de sono. Ele está cheio de sono. Ele está com sono. Mas é uma coisa... nós, às vezes, vamos para as aulas com sono. Tipo... nós temos conseguido cansados e depois as pessoas ainda se queixam, ainda se põem com coisas. Epá, vamos parar de falar sobre a escola, que eu... E os trabalhos de casa são piores, é que, tipo, a parte de mana ia ir à escola. Para mim, a parte de mana ia ir à escola. É os TPCs. São bem maus. Agora esperem. O que é o título das aulas? E onde é que eu ia? Ah, os trabalhos de casa, das aulas, das nossas aulas, das pessoas reais, não os trabalhos de casa dos Sims, porque os... Eu não sei o que é que tratam os trabalhos de casa dos Sims, quando eles vão à escola, porque ninguém... não, não vais ler, tens de ir tomar bem. Tipo, alguns trabalhos de casa são bem estúpidos. E o que é que o pessoal vem aqui fazer? Vem aqui dizer-me que eu faltei à aula. Mas pronto. Mas, tipo... E depois, é que eu não faço sentido nenhum. Digo, nós... Oh, pronto. Já está. Ai, caralho, vocês... Ai, que... Ai, que isto já está tudo... E estão-nos a ligar agora? E isto? E ai, a minha vida! É, mas é esta gaja... Nós conhecemos esta gaja de algum lado. Recordem-me lá. Ah, já, foi daquela vez que nós fomos à piscina, nós... Ih, pê, pá, as minhas não sabem mesmo viver sem o Caio. Limpa. Trabalha. Faz alguma coisa do teu. Já faz coisas do teu. Mas, tipo, tens de fazer mais coisas do teu. E agora vai dormir. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, Senhor da vida. Ai, Jesus, misericórdia, misericórdia da minha vida. Pronto, o Carlos já está bem acordado e está aqui em cima da sua cama, com este olhar. E saiu. Estávamos nós aqui a apreciar a sua figura esbelta. Ok. Ele tem um desejo de ligar à Cátia, portanto, vamos... Vamos ligar à Cátia. Nós fizemos tempo com ela, com as relações à distância. A relação à distância que elas estão a viver é difícil. Se calhar até podemos ir visitá-la, ou ela vir visitar-nos a nós, ou... Eu tenho mais tempo de qualidade juntos. Apenas falar. Agora, agora vamos... Ah, e tu, meu menino... Vai limpar isto. E seguida... Sei lá... Ok, já chega de conversa da treta. Uma coisa... Eu acho que nós podemos fazer aqui algumas coisas de tipo... Está-me a irritar. Temos de estar sempre agora com as coisas dele, com as necessidades dele, para fazermos alguma coisa. Então, isto... Quando nós temos pontos para gastar em benefícios da inspiração vitalícia, nós podemos gastar estes pontos. Vamos ganhando mais pontos com o tempo. Vá. Já temos pontos para gastar... E agora, sei lá, vamos... Nós fizemos de ir a algum sítio. Nos divertirmos. Nos divertimos. Temos de viver novas experiências. Mas vamos dormir. Decidi que temos de sair. Eu sei, nós temos... Quando eu não tenho nada para fazer, nós saímos. Nós temos sempre de sair. Nós temos de sair, tipo... Temos... Ideia melhor. Convidar a doutora Cátia para um encontro... Jesus, vamos convidar a Cátia e vai ser o melhor encontro da vida dela. Olha, a Dina Caliente agora tem o cabelo curto. Ela fica linda, não fica? Eu sei que fica. Toda a gente... Um lote comunitário, já. Carro. Vamos de carro. Vamos lá ver onde é que podemos ir. Uma excelente ideia. Vamos cá ver... Algum sítio romântico. Sei lá. Sei lá. Discotecas, não. Eu já fui a tanta discoteca. Eu já fui a umas discotecas... A bowling, não. Lojas. Às compras, não. Isso é uma seca por tipo... Café, não. Labirinto partido de amores. Há algumas coisas que vamos fazer aqui. Longe. Lululú. Vamos a um lounge. Vá. Não vamos deixar a Cátia à espera. Vá, vamos... O melhor... Vamos a um lounge. Vamos ajudar a Cátia. O melhor encontro da vida dela. Ela vai amar-nos. Vai-se divertir. Vai ser uma coisa maravilhosa. Espero eu. Ela vai recordar isto para o resto da vida. Ela vai adorar o encontro com o Kyle. Vai ser... Vai ser... Lindo. Porque até agora nós temos estado em... Eu tenho estado a falar-vos sobre a escola e sobre os trabalhos de casa e sobre a seca que isso é. Temos estado a ajustar as necessidades dele. Elas já estão todas ajustadas. Agora... Encontro com a Cátia. Este som que estão a ouvir é de uma coisa que eu tenho no parque. Uma touca. Uma touca de banho. Eu a embrulho e estou a bater nela. Não sei porquê. Olha. Chegaram à meia-noite ao encontro das suas vidas. E pronto, já... Olá, Dona Cátia. Ih, vamos já ficar prometidos com ela. Não, ainda não. E se depois ele fica com memórias de prometimento... Olá! O encontro... Que lindo! Ela está enriada com quem? Olha quem é ele! Vamos para aqui, para dentro. Dona Cátia, vamos para aqui, para dentro. Segue-me! Vamos oferecer um bom bocado... Um bom bocado... Ah, Cátia... Ela tem de adorar o nosso encontro. Cátia... Anda cá, inactamente. Ai, meu Deus! Meu Deus, Senhor! Fofos! Mimar! Vamos mimá-la, já. Bem para ela adorar. Vamos lá. E... Ia. Ok, isto não é apropriado para algumas pessoas que estão a ver o vídeo. Eu disse, ela tem inspiração por romance. Dessa letra com o Kyle. Ok. Oh, fofinhos! Estão tão fofos! Estão tão fofos! Eu já sei, mas a verdade é que as pessoas são fofinhas. Isto... E pronto. Vamos... Agora... Ela quer uma dança lenta colocada, então vamos oferecer-lhe uma dança lenta. Porque o Kyle vai ser o melhor namorado que ela alguma vez esteve. Porque os outros deixaram-na toda e trocaram-na por uma palerma qualquer. Não. Eu acho que a vida dela não foi assim. Olha o que ele já quer... Olha o que ele já anda aqui a querer. No carro! Ainda por cima! E vai ser no carro. Eles vão... E ela também... Primeiro... Ah, ela ainda não tem memória do primeiro. Mas eles já deram o primeiro. Já fizeram... Já... Eles já fizeram uma vez. O Kyle lembra-se... Ela é que não tem memória. Se a galera agora é que ela é jogável vai ter memória. Se a galera ela estava bêbada nessa altura. Digam aí... Digam aí nos comentários uma coisa. Tenho aqui uma coisa para vos sugerir. Digam nos comentários porquê que será... A vossa teoria do porquê que será que a... Que a Kátia não se lembra... Da primeira vez... Dela e do Kyle. É um bocadinho... Coiso... Ou porquê que ela não tem memórias de... Do... Do seu namoro com ele. Porquê que ela não tem memórias disso? Escrevam aí. Porquê que ela não... A vossa teoria. E não vamos esperar nem mais um segundo com o encontro... Vamos sentar no carro. Já... Vamos sentar-nos no carro. Sentar... Sentar no carro. Acho que é assim. E a Kátia segue-nos. Vá, Kátia. Vamos lá. Kátia? Ká para dentro. Propara-te... Para... A... Das tuas vidas. Ligar ao teu rádio. Musiquinha de ambiente. Vá. Acender luzes Sim Pronto, estão a chamar para jantar Portanto isto tem de... Olá Eles ainda não vão o fazer Eles estão a namorar Nada pai O tempo está a acabar Vá Pronto E já aconteceu Já é um encontro de sonho Já aconteceu O love deles E agora um beijo Ah não, eu não vi Eu não vi Eu não vi Pronto Ó pronto, agora vamos para casa Espera aí Vamos agora terminar o encontro Com ela E vai se... E... Uau Acho que foi mesmo o melhor quadro que passei com alguém Quero mesmo que volte a... Não, agora vou dizer isto com... A voz que ela está a dizer Uau Eu acho que foi mesmo o melhor Por causa que passei com alguém Quero mesmo que volte a telefonar Por favor Oh por favor Oh por favor Por favor O meu amor te levou na mão Posso esperar Para contar todos os meus amigos Fica à espera É maluca Agora vamos para casa Oh ficámos aqui até de manhã Mas pronto O primeiro encontro com a Cátia Desde que eles namoram Mais ou menos Eles têm a memória disso Portanto E a primeira vez que a Cátia se lembra De... Das coisas Pronto Portanto Oficialmente é a primeira vez da Cátia Já disse a teoria Porque é que ela não se lembra Do relacionamento Falta com ele Ela tem lá no painel dos relacionamentos Mas não se lembra Quero que escrevam a vossa teoria Por favor E comentem o que acharam do vídeo O que acham que podíamos fazer na série mais Que eu gostava também De ter a ver a vossa opinião E pronto Então Vamos só terminar com isso em play Já passamos muito tempo Adeus Até porque eu tenho de ir comer Adeus Até ao teu próximo gameplay Tchau 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 Tchau